E aí galera, essa é uma promoção que eu não tinha como não participar. Eu já entrei no site das Casas Bahia e já fiz a minha compra. Por quê? Promoção bola na rede, boche na mão. Quer ganhar uma Smart TV para assistir os jogos em casa? Participe e concorra a sorteios semanais. Mais de 100 Smart TVs de 50 polegadas. E aí, te interessou também? Então vamos ver como é que essa promoção funciona? Veja como é fácil participar. A cada 150 reais de qualquer ferramenta ou acessório do grupo Bosch, que é o Bosch, Skill, Dremel, Freud e Sia, você ganha um número da sorte para concorrer. Número da sorte em dobro. Na compra de ferramenta, mais acessório na mesma nota que o ponto fiscal, você ganha números da sorte em dobro. Cadastre-se. Use o cupom fiscal para gerar o seu número da sorte. Eu só estou esperando a minha nota fiscal chegar. 150 reais é como número da sorte. 300 reais, dois números da sorte. 450 reais, três números da sorte. Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar. Serão sorteadas 115 Smart TVs 50 polegadas LED 4K Ultra High Definition. Sorteios semanais, 300 mil reais em prêmios. Lojas participantes, aqui tem as lojas online e lojas físicas. Promoção válida para todas as lojas que comercializam produtos do grupo Bosch no Brasil. Regulamento. Área de abrangência a todo o território nacional. Período da promoção. De participação, né, que é o que interessa para a gente. Vai do dia 1º de julho até o dia 30 de setembro. Vamos aos prêmios. Aqui tem as letras A, B, C, D, E e F. O A é início do período de compras e inscrição no website. B, o fim do período de compras. C, a data da extração da loteria federal. O D, a data das apurações. E, data limite para divulgação do contemplado. E o F, quantidade de contemplados na semana. Então vamos lá. O início do 1º período é do dia 1º de julho até o dia 20 do setembro. E o sorteio no dia 23 do setembro. São 5 ganhadores. E olha só que legal. Você participando logo no início, você concorre a todos os sorteios. Porque todos começam no dia 1º do setembro e vai até o dia da participação do período. Então você participando agora, você vai concorrer aos 115 sorteios. Quer dizer, não são 115 sorteios, mas são 115 TVs, né? Porque cada período vai dar 5, 5, depois aumenta para 10. No último período, aumenta para 30. São 30 ganhadores. Uma dessas TVs tem que ser minha. Eu estou confiante nisso. Como eu faço para participar? Para participar, você tem que comprar 150 reais em ferramentas ou acessórios do grupo Bosch. Ferramentas elétricas. E você ganha o número da sorte para concorrer. Como eu faço para se cadastrar? Aqui tem todas as instruções, item por item. Se eu comprar ferramentas mais acessórios, aumenta minhas chances de ganhar? De que forma? Aumenta sim. Você ganhará números da sorte em dobro para concorrer. Lembrando que você deverá sinalizar isso corretamente no momento do cadastro da nota fiscal. Para evitar equívocos e desclassificação. Se eu comprar somente ferramenta ou somente acessórios do grupo, ganharei números da sorte em dobro? Não. Se a nota constar somente ferramenta ou somente acessório, você ganhará um número da sorte, dependendo do valor. Por que? A cada múltiplo de 150 você ganha um número. Eu comprei um produto no valor de 300 e poucos reais e eu vou ganhar dois números. Quais os produtos participantes? Todas as ferramentas elétricas e a bateria. Peças de reposição via assistências técnicas, Bosch Service, equipamentos de medição, acessórios das marcas Bosch, Skill, Dremel, Freud e Sia. Período de participação vai até o dia 30 de setembro. Quem pode participar da promoção? Todo consumidor, pessoa física, residência e domiciliado no Brasil. Aqui não diz, mas com certeza, né? Maiores de 18 anos. Quais os prêmios da promoção? São 115 unidades de Smart TV, 50 pregadas, Samsung, LED, 4K, UHD. Serão sorteios semanais. Confira as datas dos sorteios no regulamento. Eu já mostrei o regulamento para vocês. E quantos números da sorte e quantas chances de ganhar receberei ao cadastrar as minhas notas fiscais? A cada 150 reais em compras, você terá direito ao número da sorte. Cada número da sorte equivale às chances de ganhar. Você pode cadastrar quantas notas quiser durante o período da promoção. Então não tem limite não. Eu posso juntar os valores de mais de uma nota fiscal? Não. Se você comprar 350, por exemplo, tem um saldo excedente de 50 reais, você não pode acumular esses 50 para uma futura compra. E como eu vou saber se eu fui premiado? Serão feitos contatos com os ganhadores através do telefone e e-mail do cadastro. Então pessoal, quem é novo no canal, fiquem atentos a caixa de spam. Porque muitas vezes esses e-mails de empresas vão para spam. E a gente acaba não percebendo. Poderia receber a premiação da promoção em dinheiro? Não. Cada ganhador receberá o prêmio descrito no regulamento seguindo as datas dos sorteios. Quais os estabelecimentos que participam da promoção? Todas as lojas físicas e online. Que comercializem os produtos do grupo Bosch. E como eu posso ganhar mais prêmios através do programa Juntos Somos Mais? Juntos Somos Mais é um programa de relacionamento gratuito, onde profissionais se cadastram, juntam pontos comprando o Bosch, e trocam os pontos por mais de 20 mil prêmios disponíveis. Para saber mais e ganhar mais pontos, acesse o Juntos Somos Mais através do link. Quem estiver interessado, esse aqui não é o propósito desse vídeo, mas vocês podem entrar no site institucional e ver como é que funciona. Beleza? Boa sorte para quem for participar. E eu já garanti a minha TV, porque eu tenho certeza de que eu vou ganhar. Eu sempre acredito que eu vou ganhar, mesmo quando eu não ganho. Mas a esperança é a última que morre, né? Bora lá, minha gente. Tem prêmio para todo mundo.